Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Eurotruck, nossa série aqui no mapa da Rússia Fazendo mais uma viagem aí, estamos com esse voo de novo O vídeo passado foi o Volvo 10x4, 10x8 se não me engano, 10x4 eu acho E hoje estamos aqui com 8x4, 8 eixos, olha a carguinha que legal, carguinha russa né mano O voo do teto baixo, pintura cromada, cromada não, metálica Bonitão hein cara, botei esse quebra-mata aqui porque vocês viram né mano, o vídeo passado como foi Vai que rola coisa parecida hoje né mano Cara essa empresa é bacana mano Se liga véi Deu um trabalhinho pra achar essa carga hein mano, tava meio escondido aqui Olha quanta porta tem que passar mano, pra chegar nessa empresa véi Vamo ver se entra Ó, vai passar coladinho mas entra Olha isso cara Da hora pra passar empresa Bom, vamo lá Viajei até longa hein, 500km Vamo levar mais ou menos as 9 horas Acho que vamo levar mais que esse trânsito aí Tamo levando uma carga aí de não sei o que Spumbond 12 toneladas Destina Pinsky A renda aí vai ser de 24 mil Temos 19 horas restantes Vamo parar pra dormir no meio do caminho, se duvidar Não véi Botão errado cara Nossa véi Passo muito tempo sem jogar, quando jogo não sei onde tá mais nada véi Pronto Qual foi mano, desse trânsito aqui Nossa Olha que bacana o caminhãozinho véi Olha o jipe da polícia aí Mano tá complicado aqui hein cara Nossa véi Que trânsito mano Bora véi Olha isso mano Engarra a facilidade toda cara Fudeu É o pack que eu uso aí De mais trânsito Nossa Vou tentar cortar pelo acostamento aqui Tentar não bater Que é meio difícil Mas Ah já foi Será que passa aí Passou raspando Esses postos aí Ah meu mano Se eu ficar esperando aqui não anda cara Bom por aqui passa Passa por aqui passa também Nossa tá bem coladinho mano Vambora Tem que ser esperto Tem que ser esperto mano Senão não passa aqui Fica aí véi Deixa eu passar Fui Deu muito chão pela frente Vambora Essa carguinha russa ficou legal véi Olha que bacana Ô louco véi Ô louco véi Foi mal cara Foi mal Minha culpa Eu não vi véi Pensei que não tinha semáforo Vamos passar de novo véi Fiz igual os vídeos russos de acidente Vamos derrubar logo essa placa Mano Tem que sair logo dessa cidade cara Nossa senhora mano Tá pior que São Paulo véi Tô na Rússia não mano Tô em São Paulo aqui Porra que trânsito Agora sim véi A viaja é longa véi Se eu ficar muito tempo aí Já tô até com medo de passar Nas próximas cidades hein Bom hoje o destino é diferente Como vocês viram ali Hoje vamos Não vamos mais pra parte norte do mapa Hoje vamos explorar a parte sul Que é o outro país ali de Belarus E vambora mano Vamos ver se vai ter Alguns desafios na estrada Tipo o do vídeo passado Foi bem da hora hein mano Aqueles atalhos pela floresta Peguei dois O do vídeo passado foi mais legal ainda hein Cortamos um rio E no final Aquela estrada Já é aqui a divisa já Ó já estamos na divisa já Saindo aqui da Rússia Vamos entrar no Belarus Então ó Nossa velho Eu apertei o freio Cara Não sei se vocês escutaram né Já que ó Eu mexo aqui nas teclas O microfone capita tudo Eu vou mexer aqui Já volto Bom pessoal Mexi aqui na sensibilidade dos freios Vamos ver se vai melhorar agora Nossa Apertei o botão velho Mas apertei mesmo cara E o caminhão não parou ainda Vamos ver se agora tá melhor Ah é Melhorou um pouco Porque senão já vai ter uns negros enjoados aí já Com mimimi aí chorando Dizendo que sou barbeiro mano Os retardado nem joga E fala merda né velho Mas fazer o que Vambora aí Espero não bater agora Já que consertei o freio Deixa eu puxar esse banco mais pra trás Não pra trás Já tá todo Estamos na república do Belarus Eu acho que não tem aqueles desafios do vídeo passado Só pra completar O que eu tava falando da empresa A estrada da empresa era uma merda cara Foi pior do que o atalho pela floresta Que a gente pegou mano Quase que não consigo passar velho Se você perder eu vou dar uma assistida lá Tá aí na playlist Vamos tomar uma multa aqui De praxes Vamos sair logo dessa cidade mano Tô cismado Olha esse trânsito já Não adiantou muita coisa não Deixa eu passar logo esse cara aí Adiantou muita coisa não o freio Mas tá melhor do que tava antes Vou voltar aqui pra câmera interna De novo antes que os negros chatos fiquem falando merda aí Falando que eu fico muito tempo na câmera externa Cara 90% do vídeo eu fico na câmera interna mano A câmera externa Ó Ó a polícia aí ó Esperando pra multar Câmera externa eu só boto Só quando eu quero mostrar a carga Ou alguma região Exemplo Tipo agora Mesmo assim não demora cara Só isso E esses caras parados aqui no acostamento velho Nossa A polícia não vê né cara Prefere ficar escondida ali pra multar Russos Que horas são? 4 e meia da tarde Eu gosto uma das estradas daqui Do Belarus Olha aí ó Asfalto e o meia boca Parece estrada de terra Sem sinalização Sem sinalização As fazendas aí Olha o cara velho Onde para o caminhão Madeireira ali É terra de ser ninguém Tá ligado? O pessoal deixa os carros Caminhão aí no acostamento Não tô nem aí mano Ó o limite Dá pra ver ali no GPS É 110 da rodovia Tô andando a 90 Ó tem a placa que é proibido ultrapassar E de fato mano O trânsito daqui tá grande velho O asfalto não é pintado Tá ligado? Mas tem essa marquinha aí ó No meio Que divide a pista Uau que curva mano Olha isso cara Deixa eu já ir diminuindo Pra não bater Ui ei ei Vamos pessoal Espero que vocês tenham gostando aí Da série Nossa velho Rolou um acidente aqui Que neblina cara Eu sei que tem rolado um acidente mano Tá rolando um incêndio ali na floresta Os madeireiros que estão queimando a floresta ali Esses caras Até parece que estamos na Amazônia Que louco mano Aquela empresa ali Do lado direito Deve ser da hora Pegar cargas ali Incêndio na floresta Que legal velho Eu vi logo o fumaceiro Pensei que foi acidente Por causa daquela placa Mais uma curva fechada aí Fica aí velho Não vem não Então Espero que vocês tenham gostado Dessa série da russa Que eu tô curtindo Cara faz ver Tá muito legal velho As paisagens As estradas mano Essa versão Tá muito fora velho Lembrando que eu tô jogando Aqui na 1.19 O link tá na descrição Se não tiver Vocês procuram aí velho Existe google Pra isso mano Mapa da russa Versão 1.19 Que você acha Mas Deve tá na descrição Nossa velho Vou tentar ultrapassar Não é proibido Mas A viagem é longa Cara E se eu for ficar Atrás de ser maluco É 3 horas de vídeo Tá ligado Fizinho de tarde Ainda dá pra pegar estrada Tá claro Pegar essas estradas À noite Não é bom velho Continuando aqui Com o nosso vovão Cara Eu tenho que descobrir Novos concessionários Pra trazer os outros Modos de caminhão Preciso descobrir A Daph A Renault O que mais A Iveco Que eu tenho Um modinho legal Pra trazer aqui Até caminhão russo Também Combinar mais com o mapa Caminhão russo Romeu e Julieta Se der certo Os caminhãozinhos duplo Mas Eu tenho que descobrir Essas concessionárias Pra trazer os mods Por enquanto nada Mas vamos ver aí Por enquanto A gente vai fazendo Viagem com o Volvo Aqui Esse Volvo Mod Eu vou mudando As configurações Aí Já trouxe o de 10 eixos Agora estamos com o de 8 eixos Pode não combinar Com a carga Tá ligado Mas O importante é testar O caminhão aqui Mano As várias combinações Esse solzinho Na cara Tá osso Aí mano Opa O retardar parece que freia Mano Falou seu trouxa Falou pra você Meu caminhão Meu caminhão Tá preparado Aqui contra a batida Eu tava freando Ainda apertei os freios De mão Não sei se alguém notou Mesmo assim O caminhão não segurou E tava devagar E ó que eu ajeitei A sensibilidade do freio Mãe de boas Ó tem um posto aí Também o cara parece que faz Do propósito mano O cara diminuiu a velocidade Tem que bater mesmo O importante é que Não danificou o caminhão Eu acho Deixa eu ver Ei velho Danificou Mas eu acho que não foi Dessa batida Ah não 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 Falou pra você Falou 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 Aqui é a Rússia Ninguém para de sinal não Véi Bom ali Deu pra ver no cruzamento As transversais Ali era estrada Estradas principais Nós vamos continuar Aqui na secundária Em Olha o limite Olha o 110 Mano Vamos lá Vamos tentar embalar Aí Toma 80 A estrada permite Alta velocidade Não tem trânsito Então vamos embora Ó tem uma estrada de terra Ali Não sei se leva a algum lugar Não marca no GPS É provavelmente não leva a nada Bom já está anoitecendo Uou Montanha-Russa Quando achar um posto aí Eu já paro pra dormir Ou alguma área de descanso Que eu já estou vendo ali no mapa Opa Olha que cidadezinha bacana Pode mudar Pode mudar mano Não estou nem aí Bom eu dei uma olhada aqui rapidinho no mapa Vamos passar por dentro de uma cidade Pessoal Já estamos adentrando a cidadezinha aqui Quer dizer Não é aqui não ainda É uma empresa É logo ali na frente Tem uns postos também Vai dar pra dormir Olha o Salsiponda aí Bem de cara mano Bom pessoal Vai ter mais uma concessionária Vamos torcer pra Que não seja Scania nem Volvo Tem que ser algum Um DAF Renault Ou Iveco De preferência Ah O pessoal sentado aí na beira da estrada Mano Estão vendendo o que cara Não consegui ver direito Que esse solzinho na minha cara aí mano Dá pra ver os raios solares aí O limite baixou pra cidade Vamos obedecer Já estamos aqui no trecho urbano Cara esse mapa é muito detalhado velho Olha essas cidades cara Eu vou deixar o GPS grande aqui pra eu me basear É depois dessa rótula aqui Opa Tem um buraco ali Caramba velho Que cidade grande mano Assim que é da hora hein pessoal Tô roco mano Assim que é legal velho Melhor do que a cidade do jogo né mano Que é aquele quadradinho tá ligado Um quarteirãozinho já é a cidade mano Já aqui como dá pra ver mano A cidade começou bem lá atrás Bom vamos reta aqui Já tem uma primeira interrogação Vamos ver o que é Olha essa empresa que bacana Supermercado Cidade de Babruiski Vai Buzo Pode passar velho Valeu então Ó pra vocês verem A cidade é tão grande A gente já Tá passando por ela aqui E não deu como descoberta Foda né Isso mano Demos sorte hein Tamo com sorte hoje hein Descobri uma concessionária da AF Próximo episódio já é com o modo 9 Eu vou cortar aqui pela direita Só pra ver se desbloqueia a cidade mano Nada velho Putz Olha isso mano A cidade é tão grande Que mesmo eu passando por dentro Nem desbloqueou ainda Opa Eu ia reto Pra aquele posto Mas olhando ali no GPS A gente vai passar por um Vamos dormir logo Já tá escurecendo Pra valer mesmo Olha quantas ruas Cara Muito bacana E não descobri a cidade Pera aí Nossa velho Vamos dar mais um relezinho Nessa cidade pessoal Só pra ver se desbloqueia Cara Olha isso mano A cidade não tá bloqueada A cidade tá bloqueada ainda velho É Como se eu não tivesse descoberto Aí não cara Aí complica Olha quantas ruazinhas legal mano Dá acesso aos prédios Não é possível velho Desbloqueia logo mano Não é possível Eu vou ter que rodar a cidade toda Tá em obras aqui Fala sério velho Tô rodando a cidade de novo E não desbloqueou Putz Esquisito cara Eu hein Ó Tem uma área de descanso Um postozinho aí Bora mano É russa aqui mano Ninguém tem preferência não velho Mas que beleza Deve ter bugado velho Tô rodando a cidade toda aqui E não desbloqueou Vamos cortar pelaquela outra ruazinha ali ó Passando pelos prédios E vamos embora Felizmente parece que tá bugado Não tá dando como descoberta a cidade Logo aqui mano Vamos entrar Opa É na outra rua Mas nessa é sem saída É nessa aqui Vamos abrir um pouco a curva Que da hora mano Uma ruazinha residencial aqui ó O pessoal que mora nos apartamentos ó Que da hora Top hein pessoal Vamos sair por aqui velho Infelizmente não desbloqueou Ah tá Opa Calça da alta mano Nossa Mano Tá precisando Rebaixar essa guia aqui Hein cara Caramba Vambora Infelizmente Bugou velho Não desbloqueou a cidade Eu rodei ela toda ó Ou quase toda Pra vocês verem Tão gigante que a cidade é Vambora Parar nesse posto aqui Pra dormir Não deu Fazer o que né Pelo menos Mais importante Já consegui Desbloqueou a concessionária Dafne Vamos ver se eu vou conseguir trazer aí No próximo vídeo aí Caminhazinho novo Área de descanso Cadê Ah mano Só tem uma Ué Ué Beleza Seis e meia da manhã Vambora Olha lá Ficou bonito Cara o caminhão Faltam quantos 270 km Hein Tá bem bacana Também Essas regiões aqui Da Da Rússia do sul Né velho O Belarus As estradas Esse paisagem Tá muito legal Mas Eu gostei Daqueles atalhinhos De terra Que a gente pegou Lá na parte norte Do mapa Da Rússia E como eu mostrei Também Se não me engano Foi no vídeo passado Esse mapa aqui É compatível Com As duas DLC Pessoal É com a DLC Goinist Que pega aquela Parte da Europa Ela é compatível Também Que eu não mostrei Quer dizer Com a Goinist Eu mostrei Que é a parte Da Polônia Ali Eu mostrei No vídeo passado Que ela tem ligação O mapa Ela é compatível Também Com a nova DLC A A da Escandinávia Né cara Aquela parte norte Da Europa Suécia Também Ela é compatível Ó que estradinha Legal Ó Levantou terra Ali Cês viram Da hora mano Essa estradinha Então ela é compatível Com as duas DLCs Beleza E eu não sei dizer Se o mapa pega Pra quem não tem A DLC Mas pra quem tem Qualquer uma das duas Ou as duas Dá pra jogar Dá pra você pegar A carga aqui E ir pra lá Pra Europa Bem legal Bem legal cara Mas isso Só quando você for avançando Aqui no mapa Né velho Você tem que ir avançando Seu nível Você tem que desbloquear Viagens longas Como eu tô agora Cara Cara tem viagem De mais De mil seiscentos De mais de mil quilômetros Pra ir lá pra Europa Tá maluco Véi A estradinha tá bacana Cara Mas Tamo na região Meio deserta Agora Cadê o povo Véi Ó Um ser vivo ali Primeiro motorista Que horas são também Sete e doze Tá cedo Ó O limite é oitenta Eu tô andando Tava andando A cento e dez Deixa eu já ir diminuindo Pra não bater Tá ligado Que esse freio ruim Já vão ter que dobrar Aqui à esquerda Mesmo Olha aí o nome Do lugar que a gente tá Ó Uou Bateu Ufa Quase hein Ó o nome aí ó Impronunciável Véi Já tem uma basezinha Da polícia aí Prontinho pra nós Da multa Se a gente passasse Aqui no vermelho Ó Já pegou o tiozinho Do carro aí Que tá reclamando É dessa mesmo Mano Tem que reclamar Véi Ó que bacana Essa cidade Cara Aí a gente tá passando Por cima Tem uma estradinha Que passa por baixo Que cai direto nela Eu não sei se Esse não é rodoviário Se a gente vai passar Por dentro dessa cidade Ou se vai contornar Deixa eu olhar No mapa grande Ah Vamos contornar a cidade Bacana Bacana e uma pena né cara Já que eu tô aqui Já podia ter desbloqueado Né véi Fica pra próxima Um anel viário aqui Passa pelo lado Da cidade Ah desbloqueou Ainda bem E se look Menos mal Agora esquisito hein pessoal Não entendo mano Na outra cidade A gente passou Explorou ela quase toda Pelo menos aquele trecho Não desbloqueou Nessa só passamos pelo lado Nem adentramos a cidade E desbloqueou né véi Vai entender hein Os cruzamentos perigosos Se eu for simular aqui Igual a Rússia Eu tinha que bater o caminhão aqui Que eu nunca vi mano Os russos não sabem O que é cruzamento Não sabem o que é preferência Procure aí No Youtube mano Car Crash Que tem canais Que postam mano Os vídeos de acidentes Lá na Rússia Que eu até já comentei aí Ó tem uma fazenda aqui Bacana Mano é cada batida Que é sem lógica Cara Os cara não olham Retrovisor também É bizarro mano Procura lá véi Car Crash Se não manchou dos inglês Bota aí no Google Google tradutor mano Acidente de carro mano Que aí vai aparecer A maioria é tudo Na Rússia véi Que pra quem não sabe lá mano A polícia é corrupta Também tem O pessoal do bem corrupto véi Lá tem muito Aqueles golpes de seguro Tá ligado Que a pessoa é atropelada Aí pede indenização pro dono Aí por isso que o pessoal Tudo usa lá nos carros véi Dashcam hein Que as câmerazinhas aí Filmando a estrada Que é pra isso mesmo hein véi Já teve até uma vez Uma matéria no Fantástico Cara Um tempo atrás Com cenas até bizarra véi Ó o cara tava que nem eu aqui ó Devagarzinho Quase parando Aí vem a tiazinha Se joga no capô do carro mano Fingindo ser atropelada Mãe de comédia cara Por isso que os russos Andam lá com o Card Dashcam aí Com as câmerazinhas É por isso que tem muito flagra aí Das barbeiragens Tá doido mano Vou tentar passar esse buzul logo hein É proibido mas Fureu Ó o cliente já tá enchendo o saco mano Pera aí Pronto Olha quanto radar cara Olha isso mano O cliente já tá enchendo o saco Eu ainda tenho 1 hora e 40 restante 1 hora e 50 mano Vou levar 1 hora e 40 Vai ser certinho Se eu pegar velocidade Eu tento em menos ainda É muito bom cara Eu recomendo esse mapa hein É bem agradável véi Olha que variância véi As estradas Agora aqui tá pintado E eu ultrapassei esse buzul Mas tu vendo essa placa aqui De obras Opa Nossa véi Os caras ainda param o caminho No meio da pista véi A estradinha tá boa Mas esse acostamento de terra Ainda bem que não tem pedágio Já basta as multas Eimprudente E ultrapassar na curva Vocês sabem que eu não tenho paciência mano Que esses caras lerdo Estamos bem no combustível Estamos bem no combustível Nossa Mano Só encostou Cara Quer dizer Nem encostou Olhando aqui Tanto é que nem deu dano Mas de boa Foi só uma multa Só Falando em multa Outra base da polícia Ainda bem que esse buzul Vai pra esquerda Olha como aumentou o trânsito aqui Estamos chegando Em 75 km Bora mano Vai logo antes que feche Nossa véi A polícia aí Olha quanto veículo Aprendido aqui já Cara Essa carguinha ficou legal Não combinou muito com o caminhão Mas ficou bacana A carguinha russa No mapa da Rússia Com tudo russo Com o trânsito russo Essa combinação fora Eu tento trazer O máximo possível A realidade aqui Quando tem mods Pra isso Olha os caras Onde para É até perigoso Nossa próxima Vítima aí De ultrapassagem É só esperar Um momento certo Acho que agora vai Falou mano Foi meio que irresponsável Tava no meio De uma subida Reduz 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 Olha essas Cuvas Cara Nossa Olha isso Nossa Fiquei com medo Daquele caminhão Bater em meio Sinceramente Naquela curvinha Ali Ultrapassar aqui Esse caminhão Ultrapassou a galera Não sei se alguém notou Por isso que eu resolvi passar Também Ô cara Você ultrapassou Pra ficar nessa lerdeza Era melhor ter ficado Né velho 18 km Isso cara Vai pra direita mesmo Fica aí Bonito Mais essa região Mais desenvolvida Tá dando até sono Já cara Tô gravando esse vídeo Cedo De manhã cedo Ainda tô meio com sono É Mas é o horário Disponível pra gravar Agora Ah já tamo na cidade Já Vamos ver como vai ser A empresa Se vai ser uma empresa fácil Normal Ou uma empresa mais difícil Tipo Tipo aqui a gente saiu No começo da viagem Bora velho Cai pra direita Mano Lerdeza Os caminhões Os busurrus Aí também Do pack De trânsito russo Que eu uso Da hora Pra dar um realismo Né cara A empresa é aqui Vamos lá Estacionar o bruto Mano Mano Ficou bonitinho Cara Esse teto baixo Com esse para-choque Cromado Que eu coloquei Aí velho Essa carga é mais difícil As cargas menores Aqui no jogo São mais difíceis Porque elas são mais instáveis Quem já dirigiu A caçamba Aqui do jogo Sabe Do que eu tô falando Acho que agora vai Olha aí Tem que puxar mais um pouco Opa O caminho tá torto Mas a carga tá de boas Bom pessoal É isso aí Finalizando mais uma viagem Por aqui Espero que vocês tenham gostado Ganhei mais uma conquista Aí Teste drive limitado Deixa aí seu like Adicione seus favoritos Até o próximo episódio Valeu Falou Falou